Hoje a gente vai fazer um mergulho aqui no reservatório do rio Xingu, bem pertinho de Altamira e aqui era uma região onde o rio corria e aí depois do reservatório para a usina de Belo Monte a água ficou um pouco represada e antes aqui ocorria zebrinha, entre vários outros peixes Então a gente vai dar um mergulho hoje aqui para ver o que a gente vai encontrar Será que a gente vai encontrar a zebrinha? Bora ver! Então beleza, a gente vai dar um pulo aqui agora nessa localidade Eu vou fazer a filmagem e depois eu vou mostrar para vocês quais peixes a gente encontrou Espero que a gente consiga ver bastante coisa Então bora lá! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado de ver como é que a gente faz os mergulhos no Xingu de como é que está o ambiente aqui, de como é que está o ambiente aqui, esse é bem diferente do ambiente natural que AMD ainda tem peixes, vocês viram aí nos vídeos. E esse é o primeiro de muitos mergulhos que a gente vai fazer A gente vai começar uma série de monitoramento agora dos ambientes embaixo d'água Então fica aí antenado, se inscreve, ativa aí as notificações E sempre que tiver coisa nova a gente vai mandar aqui pra vocês Pra vocês saberem o que tá acontecendo aqui no nosso xinguzão Beleza? É isso aí pessoal, até a próxima